Bom dia pessoal, hoje é dia 8 de julho, de agosto quer dizer de 2018, eu vim pedir desculpa pra vocês por eu ter demorado por fazer esses vídeos, eu na verdade eu não ia fazer esse vídeo hoje, porque eu, ai é ruim da gente pegar e dizer né, sexta-feira, agora que passou, dia 4, eu acabei perdendo uma amiga, uma amiga saindo do meu peito, eu gostava muito dela, ela não era parente, mas eu gostava muito dela, eu trabalhei na casa dela, ia capinar pra ela, ia varrer o pátio pra ela, ia limpar as flores dela, ela mandava as placas pra mim, trazer pra casa, pra mim tá sendo um pouco chato, eu falar sobre esse assunto, e daí é que nem ontem eu fui consultar, e passei ali na frente da casa dela, eu sei que ela não tá mais presente que com nós, comigo né, porque eu sempre via ela, quase todo dia, na minha, na minha cabeça que hoje que eu passo ali, eu sei que ela não tá mais presente, da representação que ela tá lavando roupa. Olha, é difícil, é difícil, a gente pegar amizade com uma pessoa assim, e depois a pessoa partir né, é difícil, foi difícil pra mim, tá sendo ainda, mas, é a vida né. Bom pessoal, desculpa por esse desabafo, agora eu quero mostrar, esse baldinho aqui ó, cheio de suculentas, que eu acabei achando ó, ali na rua, uma mulher, uma amiga minha botou fora, olha o tipo dela, só eu não sei o nome dessa né, tem bastante dessa daqui, tem bastante, suculenta, olha só, olha que coisa mais linda, eu vou pegar, vou tirar todas as folhas secas, vou limpar bem, e vou fazer tipo uma baciazinha, dessas suculentas, vou fazer aqui ó, nesse pedacinho de balde aqui que eu cortei né, tem bastante furinhos aqui em baixo, daí tem uma terrinha boa por cima, claro eu botei, pra fazer drenagem, botei um pouco de brita, e botei umas, três camadas dessas fibra de palmeira, palmeira nativa lá do México, palmeira leque, não, não dê bola aqui pra, pra bagunça que eu tô debaixo do porão da minha casa, fazendo esse vídeo, daí eu peguei ó, todas elas peguei, eu só tenho uma, uma outra aqui pra mostrar pra vocês ó, essa das mais grandes, eu não sou muito fã dessa grandona aqui, mas essa aqui ainda eu vou ficar, as essas, ela dá muito grande, eu já não gosto, ela toma muito espaço, aí, é isso aí pessoal, que eu tenho pra mostrar né, pra vocês, essa é a maior de todas, as outras são tudo a mesma espécie, pequenininha né, só eu não sei o nome, se alguém souber o nome, pode me dizer pra mim, ah eu tenho uma outra, que eu tinha ali na frente ó, ela é desse tipo assim ó, essa aqui quebrou um galho ó, mas tá cheinho ó, as flores dela, amarelinha né, tá se abrindo, muito bonita, tá, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e desculpa por eu fazer esse desabafo, eu tinha que fazer esse desabafo, pra, pra me sentir um pouco melhor, sabe, e é difícil a gente perder uma, uma pessoa, que a gente consegue fazer uma amizade tão especial, muito obrigado por tudo, toda a força que vocês estão me dando, espero que tenham gostado do vídeo, assim que eu terminar de fazer, limpar as minhas suculentas, eu vou mostrar como é que eu fiz aqui pra vocês, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau.